Acabou! Chega! Depois desse vídeo você não vai mais tomar bloqueios no Facebook Ads por conta do seu criativo Porque nesse vídeo eu vou te mostrar uma ferramenta que usa a mesma inteligência do algoritmo do Facebook Ads E ela vai analisar o seu criativo antes mesmo de você subir a sua campanha no Facebook Ads Ou seja, você vai saber se você tomaria bloqueio no seu criativo ou não antes mesmo de subir a sua campanha Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui no meu canal Se é a sua primeira vez aqui, muito prazer, meu nome é André E nesse canal eu falo sobre marketing digital e tráfego pago E nesse vídeo em específico eu vou ensinar você a como analisar o seu criativo Pra você não tomar mais bloqueios no Facebook Ads por conta do criativo Então a gente vai usar uma ferramenta que usa a mesma inteligência do algoritmo do Facebook E ela vai acusar se aquele criativo te daria bloqueio, você levaria um bloco no Facebook ou não Então olha o poder disso Então antes de eu te mostrar essa ferramenta incrível que é gratuita, que você pode usar de graça Vou pedir pra você se inscrever nesse canal caso você não seja inscrito ainda Porque toda semana eu trago conteúdos de valor aqui sobre marketing digital e tráfego pago Pra ajudar você então sem precisar fazer parte desse canal Feito isso, vamos ir pro vídeo Bom pessoal, já estamos aqui na ferramenta Eu apresento pra vocês aqui a Clarify.com Que é uma ferramenta que consegue analisar toda a lógica do criativo que você vai subir no Facebook Ads Então eu sei que se você tá um bloqueio no Facebook Ads por conta de criativo Não vai mais tomar a partir desse vídeo E aqui ele já puxou aqui um criativo de seringa E aqui que tá o incrível poder disso aqui, né? Olha só Aqui ele vai dar o resumo desse criativo, dessa imagem que tá aqui Então aqui ó, medicamento Você percebe esses 99,90,999? Bloco na hora Então medicamento, sugestivo, sangrar e explícito Você tem que tomar cuidado com essas três etapas aqui ó Tá? Eu já vou explicar pra vocês A gente já vai testar alguns criativos aqui pra vocês verem Como é que você analisa isso aqui Porque você aprendendo a usar isso daqui Você tá na frente de muita gente Você não leva mais o bloqueio do tiozu Tá? Então aqui, a gente tá com o criativo de uma seringa E você percebe que aqui ele tá dando medicamento 0,99,99 Ou seja, vai romper as políticas do Facebook Porque ele não quer indução de medicamento Enfim, não quer apologia a isso Então você tomaria bloqueio sim Justamente por causa do 0,99 Que tá no criativo da seringa Então, seguro O que tem que você atentar aqui? Seguro, tá? Zero Então não tem nada de segurança nesse criativo aqui Então você levaria bloqueio Tá? Tem alguns outros modelos de criativo aqui Esse aqui, por exemplo Ele coloca outros modelos aqui nessa ferramenta Pra você analisar Aqui ele tá dando seguro 0,60% de segurança Porém, sugestivo 0,26 Explícito 0,95 Então aqui ó Só no explícito você já caía Tá? Por quê? Porque explícito Ele tá dizendo que esse conteúdo É um conteúdo explícito Que tá mostrando partes Que não deveriam estar mostrando aqui no Facebook Tá? Então, você tem que tomar cuidado com essa parte aqui Ó Você tem que sempre Ó, sangrar tá 13 Você sempre tem que se atentar aqui Ao seguro E sugestivo Esses aqui tem que estar menos de 30 Tem que estar zero Tem que estar zero 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 Se tiver um, por exemplo Ou explícito Ou medicamento Ou sangrar Ou sugestivo Acima de 30% Significa que você vai tomar um bloqueio no Facebook Tá? Vamos testar Ó Tem outros exemplos aqui ó Esse daqui ó Isso daqui sangrar Tem uma Isso aqui já era né? Isso aqui a gente já percebe Que você vai tomar um bloqueio ó Sangrar 0,97% De chance que você vai tomar um bloqueio Você vai tomar um bloqueio Não adianta subir Né? Então, explícito 0,1 Seguro Não tem nada de segurança nesse criativo Medicamento Zero E sugestivo Zero Significa Que esse criativo aqui não é apto pra subir no Facebook Ads Porque você vai tomar um bloqueio Antes da gente continuar Se você quer aprender a dominar Né? O algoritmo do Facebook Pra poder vender Quer ser um expert em anúncios no Facebook Eu vou deixar aqui abaixo o treinamento do Facebook Ads Expert Pra você que quer aprofundar os seus conhecimentos O link tá na descrição desse vídeo É o melhor treinamento de Facebook Ads do Brasil Tá? Se você tiver interesse em acessar O link tá na descrição desse vídeo Beleza? Continuando aqui então Ele dá mais um de exemplo aqui Mais um criativo de exemplo Olha aqui ó Ó Isso daqui Sugestivo O que é sugestivo? Sugestivo Significa que ele tá mostrando partes do corpo Que não deveria mostrar Tá sugerindo alguma coisa Então Olha o sugestivo aqui ó Acima de 30 Vai levar bloqueio Seguro Zero Muito baixo A segurança desse criativo Então Ele vai tomar bloqueio Então você conseguiu perceber Que agora a gente vai subir uns criativos aqui Como é que você faz Pra você subir um criativo da sua máquina Ah Eu quero anunciar no Facebook Eu quero subir um criativo O meu criativo que eu fiz Eu quero analisar Como é que se eu levaria bloqueio ou não Eu separei alguns criativos pra essa aula A gente vem aqui ó Testar sua própria imagem ou vídeo Tá? Você pode selecionar aqui no seu computador E aqui Eu separei alguns criativos pra essa aula A gente vai testar alguns juntos E vamos analisar Vamos pegar esse criativo aqui ó De Esse aqui ó De magreza Tá? Vamos pegar esse aqui Esse aqui Você percebe que tá mostrando a barriga E tudo mais Esse aqui é muito comum Em venda de encapsulado E de produtos de emagrecimento Porém Esse criativo Levaria bloqueio Sim Olha o sugestivo aqui ó Tá acima de 30% Ele seria reprovado Eu levaria bloqueio no Facebook Ads Então por estar mostrando partes da barriga Ela tá quase pegando aqui a silhueta da modelo Então ele tá dando aqui ó Sugestivo Eu não usaria esse criativo no Facebook Porque com certeza eu levaria bloqueio Tá? Ah! E eu vou deixar também o link da Clarify.com Tá? Antes que vocês me perguntem Como é que é o nome do site? É Clarify.com Eu vou deixar na descrição desse vídeo também Pra vocês acessarem ali Beleza? Esse aqui levaria bloqueio Vamos testar outro Vamos testar esse aqui ó Peguei esse criativo da internet ó Preenchimento labial Pra clínica de estética né De tudo mais Ó Então esse criativo aqui ó Sugestivo 30% Tá bom né Acima de 30% Tipo 40% 50% Toma cuidado Você vai levar o bloqueio Medicamento Nada Sangrar Nada Agora olha só Aqui que você tem que se atentar Seguro 0,96% Ou seja Ele tá 0,96% de segurança Significa que você não levaria bloqueio Com esse criativo aqui Por mais que ele pegue a boca A parte da mulher Mas não é nenhuma parte Explícita Olha aqui ó Não é nenhuma parte Explícita E nenhuma parte Sugestiva do corpo Então ele aprovou Ó Eu não tomaria bloqueio Nesse criativo Beleza? Vamos testar outro aqui então Mais tranquilo ainda Testar esse daqui ó Criativo meu aqui Escala o faturamento Com o tráfego Olha aqui Já vi que não levaria bloqueio Porque ó Medicamento 0 Sugestivo 0 Explícito 0 E sangrar 0 E seguro 0,99,8% Ou seja Eu não tomaria bloqueio aqui Com esse criativo aqui Beleza? Então você sempre tem que se atentar aqui Ao seguro Tá? Medicamento Sugestivo Explícito E sangrar Ele deve estar sempre abaixo De 30% E o seguro Ele tem que estar acima de 50% A 60% Pra você ter certeza Que você não vai levar nenhum bloqueio Lá na sua conta No Facebook Ads Beleza pessoal? Curtiu o vídeo? Então é basicamente assim Que você consegue analisar O seu criativo Antes mesmo de subir A sua campanha Pra ver se você tomaria bloqueio Ou não No Facebook Ads Beleza? Então eu quero que você deixe um comentário Nesse vídeo Se você gostou desse vídeo Se esse vídeo foi útil Pra você Deixa nos comentários E não esquece De dar uma olhada no treinamento O melhor treinamento De Facebook Ads do Brasil Que é o Facebook Ads Expert Que tá na descrição desse vídeo Que vai ajudar você muito A entender toda essa lógica Que eu mostrei pra vocês aqui E também a criar campanhas eficazes No Facebook Ads Beleza? Eu vou ficando por aqui então Forte abraço Fiquem com Deus E até os próximos vídeos aqui do canal Valeu!